Música Mãozinha de anjo, vamos! Tio João vai começar Obrigado meu querido Deus A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos E já vamos estudar Abençoe as minhas tias Os meus coleguinhas A minha família Amém! Boa tarde coleguinha Como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde coleguinha Como vai? Legal! Muito bem! Agora a tia Jo vai falar um pouquinho com vocês Depois a gente volta Combinado? A tia Jo vai tirar a máscara Para conversar com vocês agora A nossa aula de hoje É uma aula especial E pelo que vocês podem ver É sobre os numerais É sobre os numerais E sobre coordenação motora Só que antes da tia Jo introduzir a nossa aula A tia Jo quer saber de vocês Que dia é hoje? Vamos responder aí no chat Que dia é hoje? Vamos aí Quem sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira Mas a tia Jo quer saber o número do dia de hoje Qual que é o número? Ah, muito bem! É dia 3 Quarta-feira O Benedito A Flávia Isso mesmo Hoje é dia 3 A tia Jo vai colocar aqui no quadro A nossa data de hoje E a tia Jo vai colocar aqui A perinha Que vem No nosso livro Vocês lembram que o nosso livro Tem a perinha? Pois é A tia Jo também vai desenhar aqui a nossa perinha E a tia Jo colocar aqui a nossa data Tá bom? Aqui, ó O dia é o 3 Fez uma barriguinha Fez a outra barriguinha Que é o número 3 E qual é o mês, Jardim? Que nós estamos É o mês de junho E o mês de junho Quem sabe me falar Qual é o número que representa o mês de junho? Vão aí respondendo no chat 6 Muito bem Parabéns Vamos contar com a tia Jo O número 6? Vamos lá 1 2 3 4 5 6 É o número 6 Jo Jo vai colocar aqui, ó Na segunda perinha Você vai Puxou Desceu E fez um barrigão Você pode fazer Como se você fosse fazer, Jardim, ó A letra C Do CCI Ó A letrinha C Do CCI Você vai fazer a letra C, ó Fez a letra C Depois só puxou E fez o barrigão E formou O número 6 E agora o ano Que a tia Jo vai colocar Na nossa terceira perinha Que ano que nós estamos, Jardim? Estamos, Jardim? Vai representar 2000 Vai representar 2005 O número 2 Fez uma voltinha Formou o número 2 Isso 2020 Agora o número 0 O número 0 A data de hoje Dia 3 Do 6 De 2020 Agora a tia Jo vai contar Com vocês aqui, ó Os nossos numerais Vamos lá Junto com a tia Jo Todo mundo contando, ó Esse aqui A mãozinha fechada É o 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 E o 9 Contaram aí junto com a tia Jo, Jardim? Todo mundo conseguiu acompanhar? Contou junto comigo? Muito bem Parabéns Agora, Jardim Nós vamos trabalhar hoje O nosso livro Do positivo Que é esse livro aqui, ó Todo mundo tá com ele aí pertinho de vocês? Respondam aí no chat Se todo mundo tá com esse mesmo livrinho Em casa Sim, sim Muito bem Parabéns Nesse livro, Jardim Tem alguns coleguinhas que já sabem Porque já tinham o livro Antes dessa pandemia Mas tem alguns outros coleguinhas Que só começaram A utilizar Depois Só receberam o livro Depois que começou a pandemia Então, nesse livro São quatro em um O que nós vamos trabalhar hoje É esse aqui, ó O numerar Tá vendo aqui? E sempre que nós formos trabalhar O livro numerar Vai vir, ó Essa perinha aqui Que cor é essa perinha, Jardim? Respondam aí no chat Qual é a cor dessa perinha aqui? Laranja Isso, é o laranja Muito bem Então, sempre que nós formos trabalhar O livro numerar Nós vamos estar utilizando Essa perinha aqui A parte da perinha Laranja Que a gente vai colocar aqui, ó Pra gente não esquecer Só que nele No livro, Jardim Como é dividido em quatro partes Tem, ó Essa parte aqui do letrar Ó, letrar Que sempre que vocês verem A perinha roxinha É a parte do livro letrar Quando a gente for trabalhar O desenhar É sempre aqui, ó Com a nossa perinha verde E a brincadeira das artes A nossa perinha é azul Tá dando pra ver direitinho aí em casa, Jardim? Muito bem Agora, Jardim Vocês podem ver Que A nossa perinha A laranja Ela tá com alguma coisinha na cintura O que que ela tem aí na cintura? Me respondam aí O que que ela Oi, Gustavo O que Que a nossa perinha Tá com ela aqui na cintura? Respondam aí no chat Uma boia Muito bem É uma boia Parabéns pra vocês que estão acertando tudo Isso É uma boia Então, o que que vocês acham Aí em casa Pra gente dar um nome Pra esse nosso coleguinha aqui, ó O nome dele O nome dele O nome dele A parte do livro Numerar A gente tem esse nosso coleguinha aqui, ó Vamos escolher o nomezinho pra ele? Ele parece com o que, Jardim? Vão responder aí no chat Qual o nome nós poderemos dar pra essa perinha Pra representar o livro Numerar Respondam aí o nome que a gente vai escolher pra ele Pro nosso coleguinha Laranja 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 O laranjinha Pelo jeito, o laranjinha tá ganhando Né, meninas? Vamos ver aí no chat Quantas crianças responderam laranjinha Pra gente poder batizar Laranjinha Laranjinha Então vamos ver no chat Então vamos ver no chat Quantas crianças escolheram o nome laranjinha Pra gente poder batizar o nosso coleguinha aqui Com esse nome de laranjinha Cinco coleguinhas Então pode ser laranjinha Então, Jardim? Porque foram cinco coleguinhas que, ó Resolveram batizar esse coleguinha aqui de laranjinha Pode ser? Muito bem A gente vai colocar aqui o nome desse nosso coleguinha aqui, ó Laranjinha Laranjinha Então, o nome desse nosso coleguinha aqui, ó Vai ser laranjinha E a palavra Jardim, laranjinha Começa com qual letra? Quem sabe me diz aí no chat Respondam aí no chat qual é a letrinha aqui L L L, muito bem Gabriela Maria Estela Manuela Eloísa Matheus Benedito Miguel Ventura Beijo, Miguel Enzo Muito bem É a letrinha L L E a última letrinha Laranjinha Começa com qual letra? A última letra Não, a última letrinha Qual é a última letrinha lá? A A Muito bem É a letrinha A Agora Agora a tia Jô quer saber Agora a tia Jô quer saber Se essa letrinha L Ela é uma vogal Ou ela é uma consoante? Quem sabe me dizer? Consoante É E I O U Muito bem Então a primeira letrinha da palavra laranjinha Começa com L E termina com a letrinha A Muito bem Agora a tia Jô vai pegar o livro dela E a tia Jô vai abrir uma página Da nossa aula de hoje Eu quero saber de assistir e brincar Quem não pegou ainda o seu livro A tia Jô vai dar um tempinho Para você pegar o seu livro Combinado? Está todo mundo com o livro aí em mãos? Responda aí no chat Para a tia Jô saber Quem já está com o livro aí Sim Sim Muito bem Gabriela Enzo Muito bem Então você vai abrir Nessa página aqui Na página 3 Está dando para ver, Jardim? Vocês vão abrir nessa página aqui Na página 3 Só que antes de começar Essa página aqui A tia Jô vai chamar uma coleguinha nossa A tia Mariana Para brincar Uma brincadeira comigo Muito legal Vem aqui tia Mariana Nós vamos brincar Do jogo da velha Quem aí no caso já brincou Dessa brincadeira Do jogo da velha Respondam aí no chat Quem já brincou Dessa brincadeira Eu Isso Tem algumas coleguinha Entre o Matheus Flaviane Muito bem A tia Jô vai brincar também aqui Dessa brincadeira também Do jogo da velha A tia Jô e a tia Mariana A gente vai brincar Do papel e tesouro Para ver quem vai começar o jogo Combinado Pedra Papel Tesouro E vai Somos de novo Pedra Papel Tesouro Ó Não A tia Jô Tá querendo enrolar Quem conseguiu A pedra amassa Tesouro Amassou a tesouro A tia Jô Então a tia Mariana Vai começar A tia Mariana Vai ficar Com o ciclo Com a bolinha E a tia Jô Com o x Tá bom Então vamos lá A tia Mariana Colocou ali A tia Jô Vai colocar Aqui Pera lá Tia Mariana Tia Mariana Tá querendo ganhar Mas a tia Jô Tá de olho Ó Vou colocar Aqui Aqui Vou colocar Aqui E agora Deixa eu ver Aqui E a tia Jô Vai colocar Aqui E a tia Mariana Aqui Quem ganhou E a tia Jô Quem ganhou Respondam aí Quem ganhou A tia Jô Ou a tia Mariana Ó Vou mostrar pra eles Mais pertinho Que eles Acho que não estão vendo As duas Responda A Gabriela Quem foi que ganhou Isso Não Ó Empatou Porque nenhuma ganhou Deu jogo Na velha Porque nenhuma Deucha Nem a tia Jô Nem a tia Mariana Então deu jogo Da velha Isso Deu jogo Muito bem Isso mesmo Deu jogo Da velha Porque nenhuma De nós Bebas Ganhamos Porque a gente Tava competindo Tava brincando Uma competição Legal E aí No livro Mostra aqui Outras opções De brincadeira Vocês estão conseguindo Ver Olhem aí No livro De vocês Quais são essas outras opções Que essas crianças estão brincando Respondam aí no chat Qual dessas brincadeiras vocês já brincaram também? Além do jogo da velha Quem já brincou? De dominó O que mais? Cartas, dominó Isso, muito bem Agora você vai fazer Dominó Jogo da memória Muito bem Isso mesmo Parabéns Agora você vai pegar um lápis E você vai fazer um círculo Ao redor da brincadeira Que vocês já brincaram E que você mais gostou Que estão aqui nessa página Combinado? A tia Jogo vai esperar Para vocês Fazerem um círculo Na brincadeira que vocês Já brincaram Que vocês mais gostaram Sem esquecer Jardim também De colocar aqui a data Na perinha Tá certo? Igual a tia Jô Tinha feito aqui no quadro Tá bom? A tia Jô vai deixar aqui no quadro Para vocês não esquecerem Talvez escolher o dominó Porque ele realmente gosta Não te dão Isso Quem gosta de dominó Pode fazer um círculo Ao redor da brincadeira Do dominó Você vai escolher O que você achou Melhor Que você mais gosta Você vai fazer o círculo Todo mundo já terminou Essa página Já fizeram o círculo Ao redor da brincadeira Já colocaram aqui a data Me respondam aí no chat Benedito Sim Gabriela Guimarães Muito bem Bruna Isso mesmo Ah é o Bruno Isso Parabéns Então a tia Jô Agora vai passar Para uma outra página Legal Isso mesmo Já colocou O círculo Já colocou a data Agora Nessa página aqui O que você pode fazer? Você pode escrever Essa palavra laranjinha Que foi o nome Do nosso Coleguinha Que a gente batizou ele De laranjinha Você pode colocar aqui Do ladinho O nome dele A tia Jô vai escrever De novo No quadro O nome laranjinha Você pode colocar aqui E coloca também Aqui a data Tá certo? Vamos lá A tia Jô vai escrever Novamente Você vai escrever Ó O L Quem não conseguir Pede a ajuda Da mamãe e do papai Tá bom? Mas a tia Jô vai dar Um tempinho Para vocês escreverem O nome do nosso mascote Que é o laranjinha O L O A O R O A O N O J O I O M O H E o A Laranjinha Você vai escrever Só isso nessa página Que é o nome do nosso mascote Do livro Numerar Agora Você vai virar a página E a tia Jô vai chamar A tia Amanda Para conversar com vocês Sobre essa página aqui Tá bom? Vem aqui Tia Amanda Olá Jardim 1 Tudo bem com vocês? Estou sabendo que todos Já estão fazendo a data Direitinho Fazendo o nome Eu fico muito feliz Porque eu sei que no Jardim 1 Só tem crianças inteligentes Todo mundo lembra, né? Que a tia Jô explicou Sempre colocar O dia O mês E o ano Dentro de cada perinha E em seguida Colocar o nominho De vocês Embaixo Tá bom? Todos já estão nessa página Página 5 Do livro Numerar Que legal Gostei muito Olheram Para a nossa perinha Laranjinha Gostei muito Vocês são Ó Parabéns Todo mundo já está nessa página? Responde aí no chat Para a tia Amanda Deixa eu ver Sim Asmin Muito bem Pode ir respondendo aí No chat Para a tia Amanda Todos já estão nessa página Página 5 Do livro Numerar Muito bem Enzo Cardoso Saudade de você Meu amor De todos Gabriela Parabéns Isso Estela Ah Estela O seu ainda não chegou Mas pode ficar de olho Porque depois Nós vamos ó Conversar direitinho A respeito disso Tá bom? E deixa eu falar Uma coisa para vocês Sempre lembrando Que na escola Já tem os livros O material Atividades xerocopiadas Para quem ainda não pegou Tá bom? Viu? Papai e a mamãe Vim buscar Oi Davi Raulino Que legal Você também já está na página? Eu também Muito bem Isso Vamos lá Vou começar Eu também não recebi Tá bom Então você vai receber Tá bom? Pede para a mamãe E o papai Entrar em contato com a escola Para saber se não já chegou E se está aqui na escola Esperando por vocês Tá bom? Vamos lá Eu posso explicar agora? Pode? Já fizeram a data Já colocaram o nominho De vocês aqui embaixo Isso Já colocaram o nome? Fizeram a data? Muito bem Vamos lá Jardim 1 Olha só que imagem legal Saudade de ir para a praia Tenho certeza que todos Estão com muita saudade De ir para a praia também Mas logo logo Isso vai acabar E nós vamos Vamos divertir A saudade da praia Clube Está bom? Olha só que imagem legal O que essas crianças Estão fazendo? Respondam para a tia Amanda E no chat Vamos lá? Está brincando Estão fazendo Responde para a tia Amanda E no chat Isso Vou esperar Vou dar o tempinho Olha Heloísa Heloísa respondeu Que as crianças Estão brincando Realmente Bernardo Está brincando Muito bem Manuela Lima Muito bem Maria Freitas Isso Eles estão brincando Na areia E de que eles estão brincando? Jardim 1 Responde para a tia Amanda E no chat De que eles estão brincando Na areia Na praia Olha isso mesmo Fazendo castelo de areia Muito bem Quem é que não gosta De brincar na areia Da praia? Muito bom Não é Jardim 1? Isso Estela Na areia Isso Benedito Parabéns Gustavo Olha só Quantas crianças Estão na praia? Quantas crianças Vocês Vêm aqui na praia Na areia Brincando? Quantas? Responde para a tia Amanda Eu vou dar um tempinho Para vocês olharem E responderem Quantas crianças Estão brincando Tá bom? Olha Gabriela Muito bem Muito bem Muito bem Eloísa E as minhas Duas Crianças E vocês perceberam Que além das duas crianças Tem um adulto? Será porque esse adulto Está aqui? Porque as crianças Não podem ficar brincando Sozinhas Não é? Tem que ter um adulto Por perto Porque é perigoso Brincarem sozinhas Tá bom? Sempre que querem brincar A mamãe O papai Ou o responsável Tem que estar presente Tá bom? Vamos lá Olha só Isso Olha aqui Que legal Elas estão brincando Estão muito felizes Não estão? Vocês acham Que essas crianças Estão felizes? Responde aí Para a tia Amanda No chat Será que elas estão felizes? Vou dar um tempinho Para vocês responderem Sim Muito bem Asmin Gustavo Eloísa Mateus Muito bem Elas estão muito felizes Quem é que não gosta de brincar? Toda criança gosta de brincar Não é mesmo? Agora Nós vamos Para uma atividade Bem legal Vocês estão vendo aqui Quantos baldinhos Aqui embaixo Em branco? Vamos contar com a tia Amanda? Vamos lá? Um baldinho Dois baldinhos Três baldinhos Quatro baldinhos E cinco baldinhos Olha só Vamos representar o numeral cinco Lá no quadro? Vamos lá? Eu vou fazer para vocês Tá bom? Vocês fiquem de olho Para aprenderem Vamos lá? Cinco baldinhos Eu vou fazer o numeral cinco Aqui Olha só Olha como é legal E bem fácil O numeral cinco Ó Puxou o tracinho Desceu o outro tracinho E ó Fez um Barrigão Aprenderam? Isso Gustavo Muito bem É o número cinco Parabéns Vocês aprenderam A fazer o numeral cinco? Vamos novamente? Mais uma vez? Sim Vamos lá Sim Vocês acharam fácil Fazer o numeral cinco? Olha assim Olha aqui Como é que é Sim Puxou o tracinho Desceu o tracinho E fez o Barrigão Olha só Muito bem Agora Vamos lá Quantos baldinhos Aparecem na cena? Vocês responderam Cinco baldinhos Será que todas as crianças Têm baldinho? Isso Olha aqui Olha aqui Na cena Tem Três baldinhos Olha só Um Dois Três Vocês acham que tem baldinhos Para todas as crianças? Responde aí Para a tia Amanda No chat Tem baldinho? Não Isso Muito bem Olha aqui Tem baldinho Para todas as crianças? Aí vocês estão vendo Esses baldinhos Aqui embaixo Vocês vão pintar A quantidade De baldinhos Que aparecem Na cena Quantos baldinhos Aparecem aqui Na areia? Responde para a tia Amanda E no chat Quantos baldinhos Aparecem na areia? Três Muito bem Então vocês vão ter que pintar Quantos baldinhos? Três Vamos lá Fazer o numeral três Isso Três baldinhos Tia Amanda Vai fazer aqui O numeral três Amando Dá para você me ouvir? Isso Agora eu quero Que todo mundo Desliga o microfone Tá? Depois a tia Amanda Vai deixar todos falarem Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colorir Três baldinhos Somente três Eu vou fazer o numeral três Aqui para vocês Olha só Como é fácil O numeral três Olha aqui Apaguei o numeral cinco E vou fazer o numeral três Ó Uma barriguinha Duas barriguinhas Olha só como é fácil Fazer o numeral três Isso Muito bem Depois Isso Depois vocês vão ligar também Depois de pintarem Vocês vão ligar Tá bom? Vamos lá Eu vou dar um tempinho Para vocês ligarem Um baldinho em cada criança Tá bom? Você vai pegar E ligar Ó E depois De ligarem Vocês vão pintar A mãozinha E o que você gostou Qual é a mãozinha Que tá ó Com o dedinho Para cima Vocês vão pintar Vocês vão pintar a mãozinha Quem já coloriu Quem já coloriu Isso Heloísa Muito bem Ela Isso mesmo Tá bom E se já fizeram Respondem no chat Para ti Muito bem Olha Enzo Parabéns Isso Não esqueçam de ligar O dedinho Ó A mãozinha Que o dedinho Está pra cima Tá bom? Como essa atividade é fácil Foi difícil Agora Sabe por que vocês vão pintar a mãozinha Que tem o dedinho Acima? Porque cada criança Vai ter um ovinho Para ela Isso é muito legal Não é Jardim? Olha só Estou gostando muito Da participação de vocês Agora Nós vamos para a outra página Olha só A página 6 E sabe quem vai falar com vocês Sobre essa atividade É a professora Mariana Tá bom? Beijo Vou passar para a professora Mariana Fiquem ligados Fiquem espertos e atentos Tá bom? Olá Voltem E agora A nossa atividade Vai ser Da página 6 Todos estão aí Na página 6 Coloquem a data De hoje Que a tia já colocou Lá no quadro Tá bom? Legal Heloísa Isso aí Agora nós vamos começar Na imagem aqui Essa aqui de cima No deserto Na praia Tem quantos guarda-sóis? Respondem aí para mim 1 2 3 Muito bem É 3 Isso aí Vamos contar de novo? 1 2 3 Muito bem Ó A tia trouxe A tia fez alguns guarda-sóis aqui E eu vou mostrar para vocês Olha A tia tem ó 1 Vamos contar comigo 1 2 3 4 4 E 5 A tia agora vai colocar aqui no quadro Para ficar melhor 3 Ok 1 1 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 12 14 14 12 14 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 21 20 20 Muito bem, é o 1 e o 2, qualquer um que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui, na primeira, vocês vão desenhar um guarda-sol ou dois guarda-sóis, o que vocês quiserem, tá bom? Entenderam? E agora, na de baixo, tá pedindo pra gente fazer mais de três guarda-sóis. Qual é o número que vem depois do três? Vamos contar? Eloísa, muito bem. 1, 2, 3, 4, mas vocês podem fazer também o número 5 ou 6, o que vocês quiserem. É depois, é mais de três, tá bom? O que vocês têm que fazer? Vamos fazer quatro. Isso aí, Enzo, Maria, muito bem. Isso, muito fácil, não é? Aí, vocês vão colorir bem bonitinho, tá bom? E não se esqueçam de fazer a data, tá bom, Jardim? Agora, vocês vão virar a página, ó, essa página aqui desses peixinhos. E a tia Jô vai fazer com vocês essa parte dos peixinhos, tá bom? Enquanto ela vai colocar lá no quadro os peixinhos, vamos contar junto aqui com a tia, quantos peixinhos tem? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi, muito bem, temos seis peixinhos. E a tia Jô, muito bem, Gustavo. E a tia Jô vai explicar aqui pra vocês rapidinho como é que é essa atividade, tá bom? Aqui, pessoal. A tia Jô, a tia Mário já leu com vocês, já contou com vocês quantos peixinhos tem aqui. O que é que nós vamos fazer? Ah, sem esquecer de colocar a data, tá bom? E o nome, eu põe o nome aqui embaixo e a data aqui da página 7. Só a cauda, só essa caudinha aí, ó, dos peixes. Do todo dos seis peixes, você vai pintar de roxo, tá bom? Então, a tia Mário vai pintar ali no quadro pra vocês. Um, aqui, ó, somente a cauda dos seis peixes de roxo. Vocês podem ir pintando aí de um com a tia Mário. A tia Mário vai fazer também de um, tá bom? Mas aí, em casa, vocês podem fazer de todos os peixinhos. Tá vendo? A tia Mário pintou aqui, ó, de roxo. Todos eles, ó, você vai pintar de roxo. Essa partezinha, ó. Pinta a caudinha. Pinta a caudinha, calda. E seis peixes de roxo. Seis peixes de roxo. Pagadinha. Aí, vou pintar de amarelo. Ai, amarelo. Pinta uma rápida e bonita. O que vocês consideram de muitos peixes? Vocês acham que esses peixes aqui, ó, são muitos ou são poucos? Responda aí no chat. Muitos. São muitos. Muito bem. São muitos. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos escolher desses peixes somente alguns pra nós pintarmos de amarelo. Nós vamos escolher quatro peixes pra simbolizar o muito de amarelo. Combinado? Vamos lá em casa pintando de um canto de amarelo. Espejinhos. Quatro peixinhos de amarelo. Quatro? Quatro. E depois. Pra simbolizar o muito. Eu sei que aqui tem seis, mas a gente vai pintar só 24 dos peixinhos. E os outros a gente vai pintar de novo pra flor pra simbolizar os meus peixes. Então, tem que colocar aí na cola. Ótimo. Ótimo. A tia Mara, um, dois, ela vai pintar só mais um pouco esses outros dois aqui. Em casa não tem quatro. Em casa não tem quatro. Agora eu falei quatro e pronto. Nossa, eu queria pintar isso aqui em primeiro. Agora só quatro, né? Não, eu queria pintar aqui em terceiro. Não, eu queria pintar aqui em terceiro. E esse, eu queria pintar todos. E agora? Um peixinho de amarelo. A cará tinha falado. Um peixinho de amarelo. Um peixinho de amarelo. E sobraram quantos peixinhos sem pintar, Jardim? Sobraram quantos antes? Um, dois. Coloquei no chato quantos peixinhos ficaram sem pintar? Sem pintar. Dois, muito bem, muito bem, João. Esses dois, enfim, os dois que estão sem pintar, são muitos ou são todos? Poucos. Poucos, são poucos. Então, esses dois aqui, ó, são poucos. Você vai pintar de vermelho, de laranja. 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 Não, é vermelho? Laranja ou vermelho, pinta vermelho, pinta de vermelho. Pinta de vermelho agora. Essa é uma coisa que vai pintar de laranja, mas você, em casa, você pinta de vermelho. Combinado? E não esqueçam que o rabinho, ó, é de cor. Eu tô com saudade da escola. A calda é sempre de roxo. Nossa, tem... Nossa, que peixe é esse? Até eu tenho as cabeças. Vai, pinta mais. Só tem um pouquinho... Tá mais bonito. E só tem a mãozinha perto, sabe, que eu vejo a minha cabeça. Esse aqui tá em dúvida, tá? Esse aqui não tem dúvida. Por que ele tá assim? Estão caprichando aí, já. Não sei se espada. Ele é tão grande que não dá pra até pintar ele. Terminaram, tá, gente? Todo mundo já conseguiu pintar? Respondam aí se vocês já estão... E o Enzo já conseguiu terminar. Parabéns, Enzo. A gente vai dar só mais um tempinho pra quem não terminou terminar de pintar. Pra vocês lá terem um... Manoela, Maria Freitas. Maria Freitas já conseguiu terminar também. Parabéns. Yasmin, Benedito, parabéns. Então, a Tia Jo vai passar... A Tia Jo pode passar pra outra página? Já conseguiram? Sim, isso. Então, o que que a gente... Essa página aqui, Jardim, ó. É a página 8. Vai ser o nosso dever de casa. Tá certo? Vocês podem observar aqui, ó. Aqui tá o número 1, tá o roxo. O número 2, o amarelo. O número 3, o vermelho. Nesse desenho do peixe, tem esses numerais aqui também. Aí você vai pintar de roxo. Todas as vezes que aparecer o número 1. Todas as vezes que aparecer o número 1, você vai pintar de... De que cor, Jardim, que a Tia já esqueceu? O de amarelo. É, só que o número 1, você vai estar pintando sempre de roxo. Todas as vezes que aparecer o número 1, você vai pintar de roxo. Todas as vezes que, dentro do peixinho, você vê o número 2, você vai pintar de amarelo. Roxo. É, o roxo é somente o número 1. O número 2... Todas as vezes que você encontrar o número 2, você vai pintar de amarelo. E de vermelho, o número 3. Todas as vezes que você encontrar o número 3, dentro do peixinho, você vai pintar de vermelho. Combinado? Vocês entenderam, Jardim? Responda aí, se vocês estão entendendo como que é o bebê de casa. Sim, sim. Ótimo, combinado. Muito bem. Então, essa página 8 será o nosso bebê de casa. Vocês não podem esquecer de colocar a data, tá bom? E o nome também. Agora, nós vamos finalizar a nossa aula. A tia Jô vai chamar a tia Mariana e a tia Amanda para a gente finalizar. Vocês gostaram da nossa aula? Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram, Jardim, da nossa aula de hoje? Sim. Podem ligar o microfone agora, tá bom? Vocês gostaram. Maria Luís. Oi, Maria Luís.